Daniel, grande abraço para você, muito bom dia, muito obrigado por nos atender. Como é que você está, Daniel? Tudo bem? Bom dia, Rochinha, bom dia, Sassá, João. É um prazer estar participando novamente do programa aqui com vocês para falar do Guarani, desse momento, dessa trajetória que a gente está à frente da equipe, já um trabalho desde o início da Série B do ano passado. Estamos aí no início de Paulista difícil, pelos adversários que a gente teve aí nessas quatro primeiras rodadas, três de Série A, e que agora perante o Botafogo, mais um jogo complicado dentro de casa, mas que o Guarani tem que fazer de tudo para vencer, para conseguir crescer na competição. Daniel, eu conheço você há muito tempo, desde quando você começou a jogar bola, você não mudou nada, você não fica velho. Eu fico acabado aqui, você está com cara agora, está com cara de sub-20, é sacanagem. Eu não sei o que você toma aí, mas o que você tomar aí, manda de litro para a gente. Eu te conheço há muito tempo, você já jogou bola, já foi treinador, já subiu o time e continua com essa cara de garota aí. O que é que você toma? Manda de litro aqui para a gente, Daniel. Ah, Rochinho, não é fácil não, cara. Obrigado pelas palavras, mas acho que é a imagem que está ajudando, viu? Porque o futebol, ele acaba com a gente, viu? A vida de treinador, eu vou dizer, não é fácil. É muita cobrança, é noite sem dormir, é cabelo caindo, envelhecendo, falta de exercício, está difícil, mas temos que melhorar, cada dia. Antes de que eu abri as perguntas para os meus companheiros aqui de estúdio, eu queria dizer que o seu nome, por mim, aqui foi lembrado várias vezes. E todas as vezes que a gente fala na disputa de uma Série C do Campeonato Brasileiro, eu e o Wilson Rocha digo, olha, tragam o Daniel Paulista. Por quê? O Daniel Paulista conhece vários jogadores do Nordeste, tem acessos, tem um histórico bacana por lá, porque, na verdade, eu estou um pouco cansado desse ciclo vicioso de trazer jogador de São Paulo. Ah, quem é? Ah, passou no Guarani, passou na Inter de Limeira, passou na Ponte Preta, passou, vem para o Botafogo. Ah, e esse aqui? Ah, esse aqui passou no 15 de Piracicaba, era jogador que disputou a Série A2, também passou pelo Guarani. Eu acho que está na hora de dar uma oxigenada, tem muito jogador bom no Nordeste, você brilhou como jogador e como treinador no Nordeste. Tem muito jogador bom, e não adianta, o espírito do jogador nordestino do Norte, ele é um pouco parecido com o do Sul, né? O cara é aguerrido, o cara vai atrás, o cara valoriza a profissão. Aqui os jogadores de São Paulo, claro que isso eu não estou generalizando, mas uma boa parte, é jogador que vem para cá ganhando 40, 50, 60 pau, fica em departamento médico, não quer saber de jogar, vai dando o Miguel um ano inteiro, então assim, estava na hora mesmo dos times de Ribeirão Preto darem um oxigenado. E aí eu estou sempre lembrando do seu nome, se é campeonato brasileiro, traz o Daniel, porque é um cara que conhece, é um cara que sabe, vai trazer jogador do Nordeste, bons jogadores. E aí o Guarani vai e contrata você, você está fazendo essa ótima campanha, você quase subiu no ano passado, faltou pouco para você subir, está aí no Campeonato Paulista. Quem sabe um dia o meu desejo se realize de você vir aqui para o Botafogo para dirigir o clube numa Série C, porque eu acho que você tem o caminho do acesso, você já o conseguiu, já o fez, viu Daniel? Então fica aqui a minha expectativa de um dia você vir treinar o Botafogo para um Campeonato Brasileiro e, consequentemente, um Campeonato Paulista, viu? Obrigado, Rocha, pelas palavras, né? Eu acho que trabalhar em Ribeirão Preto para mim seria um prazer, né? Minha família está morando hoje aí, né? Eles não estão comigo aqui em Campinas, nós voltamos a fixar residência aí na cidade. Como você disse, eu tenho uma carreira curta, mas que a maioria dos trabalhos no esporte, na Série A e no Confiança, quando assumimos na Série C e o levamos à Série B e fizemos também a primeira Série B da história de um clube sergipano, foi conosco na frente e agora no Guarani tivemos essa oportunidade, o Guarani apostou, vamos dizer assim, no meu nome ano passado e, como você disse, nós por pouco não conseguimos o acesso à Série A, né? Foi uma campanha muito sólida, uma campanha muito competitiva, numa Série B extremamente difícil, mas que, infelizmente, por um detalhe ou outro, talvez durante a competição, a gente deixou escapar um ou outro ponto e esse ponto foi determinante para que, no final, a gente não conseguisse o acesso. Mas, quem sabe, no futuro a gente nunca pode dizer não e nem fechar nenhuma porta. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Hoje estou muito feliz no Guarani, pretendo cumprir meu contrato mais uma vez até o final do ano, estender a minha passagem por aqui, porque não é fácil dirigir o Guarani. Hoje eu já consigo, dos últimos anos, ser o treinador mais com tempo de casa, com trabalho mais longo e a gente sabe que o que sustenta a gente são os resultados, é o rendimento e, dessa forma, que a gente vai fazer o Campeonato Paulista, tentando brigar sempre para colocar o Guarani em melhores colocações. Esse é o Morales, né, que conseguiu esse bom papo com o Daniel. Abra aí, por favor, suas perguntas, Sassá. Daniel, obrigado mais uma vez pela entrevista aí e falar um pouquinho do futebol, principalmente do Paulista. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Eu acompanho os esportes muito de São Paulo, do Rio, do Brasil todo, e eles falam assim, o Campeonato Estadual é só para derrubar treinador. Treinador que fez uma boa campanha um ano anterior, se ele vai disputar o Estadual, ele é complicado. Se ele não for bem, ele pode sair do clube. É isso mesmo? O Campeonato Estadual pode derrubar treinador, principalmente o Paulista, né, que é muito acirrado. Você já pegou três times aí que eu coloco como grande, a gente coloca aqui o Red Bull como um time grande, porque pela estrutura que tem. É complicado mesmo o Campeonato Paulista, o começo, né, porque tem jogadores chegando depois, jogadores chegando depois de férias. É complicado, né, Daniel? É um Campeonato muito difícil, né, vocês sabem da dificuldade que é o Paulistão. Para o Guarani, eu vou trazer para a nossa realidade aqui, o Guarani perdeu muitas peças do ano passado, em virtude da bela campanha na Série B, e o mercado não é fácil, a competitividade é muito grande. O Guarani não tem hoje, talvez, a condição que já teve um dia. O Guarani vem melhorando, é um clube que está voltando na sua organização, a sua grandeza que já teve um dia. E essa dificuldade, ela impacta sempre na montagem do elenco, porque você não tem condição de competir com equipes que têm um poder aquisitivo financeiro maior. Então, assim, o Guarani é um time que está se montando. Nós tivemos aí um exemplo, o Giovani Augusto fez o seu primeiro jogo agora contra o Santos, né, ficou à disposição somente agora, porque fisicamente se apresentou depois. Nós tivemos o Rodrigo Andrade ainda, que foi titular durante a nossa campanha, ainda não teve condições ainda de iniciar uma partida. Nós temos o Vitinho, que foi um jogador contratado do Palmeiras, que já teve pelo Barcelona, sequer ficou relacionado ainda. Tivemos seis casos de Covid, e ainda temos três ainda fora, que não têm condições de jogo. E nesse meio tempo, a gente só teve em casa São Paulo, Santos, Red Bull e Mirassol fora. Então, você vê a dificuldade, que foi o nosso início de tabela, mas que, de uma maneira geral, pelos dois jogos, principalmente contra Santos e São Paulo, onde a gente venceu o São Paulo, e foi melhor que o Santos na última partida, tendo o seu goleiro como o grande protagonista do jogo, pelas defesas que fez, saímos muito fortalecidos para que, agora, para a continuidade da competição, a gente consiga melhores resultados e cresça na competição. Legal. Maravilha. Rápido, só para falar mais uma. Daniel, eu queria que você falasse, que nem o Guarani, você falou que o Guarani está voltando ao que era ser o Guarani de antigamente. Eu já vi algumas entrevistas suas, até mesmo do pessoal que está no Guarani, não, o salário em dia é bonitinho, legal. Mas, qual o diferencial? Eu sei que o Guarani está em uma Série B do brasileiro, mas, tipo, trouxe alguns jogadores aí que têm mercado em uma Série A do brasileiro. Como que foi a negociação? É pelo Daniel Paulista? É pela diretoria? Como que é feita essa negociação, Daniel? O que vocês falam de atração para esses jogadores virem para Campinas? Ou a Campinas é perto de São Paulo? O que é o diferencial, cara? Eu acho que são vários fatores, né? O treinador, o conhecimento do treinador com atletas, no caso, o Giovani Augusto, nós jogamos juntos no ABC e, assim que houve o primeiro contato, eu também participei ativamente dessa contratação. Nós temos aqui o diretor executivo, o Michel Alves, que também é muito ativo no mercado. O Michel Alves é um ex-roleiro de Vasco, Ceará, Inter. E a camisa, né? O Guarani tem uma tradição de expor jogadores na vitrine, de colocar jogadores numa grande exposição. É um clube que hoje cumpre com as suas obrigações financeiras e é um clube que tem uma exposição nacional muito grande. É um bom trabalho feito no Guarani, ele te expõe nacionalmente. Haja vista o ano passado, a Série B que fizemos, valorizou todos os profissionais que aqui estiveram, não só a comissão técnica, mas como todos os jogadores. Nós tivemos jogadores saindo para um mercado de Série A, para fora do país, com salários, com contratos com o dobro do que tinham, pelo menos aqui com o Guarani. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho de convencimento, de desligar, de tentar convencer o atleta, mostrar as coisas boas que ele vai ter aqui. E, nesse aspecto, acho que a gente conseguiu. Quando tivemos todos os atletas nossos à disposição, acho que o Guarani é um time muito forte, acho que até mais forte que o ano passado. João Vitor, Cristóvão. Pois não, João? Bom, primeiramente, agradecer ao Daniel também. É um prazer poder falar com ele e bater esse papo. Paulo, em relação a esse jogo de amanhã já, né, Daniel? Vai enfrentar um Botafogo que vem de uma sofrida e doída derrota diante da Inter de Limeira. Tem um desfalque, né? O Diego Guerra acabou sentindo, o capitão do time vai ficar fora da partida de amanhã, mas, no entanto, conta com a volta do Joseph. Como é que está o Guarani para enfrentar esse Botafogo? Como é que você está encarando esse jogo contra o Pantera? E também, se um desses jogadores que você citou anteriormente aí vai ter condição de poder atuar diante do Botafogo amanhã, Daniel? Bom, bom dia, João. Esperamos uma partida muito difícil. O Botafogo teve essa derrota na última rodada aí por 3x0 para a Inter, mas na competição tem se mostrado uma equipe defensiva muito sólida, com três zagueiros, dois volantes, uma equipe que joga muito em transição ofensiva, muito no contra-ataque. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, procurar bloquear essas situações do adversário para que a gente possa, dentro de casa, ser o Guarani que fomos contra o São Paulo, contra o Santos, uma equipe que joga para vencer, que joga para frente. Fizemos quase 30 finalizações contra o Santos. Então, nós temos que manter o nosso nível de produção ofensiva para podermos nos aproximar da vitória, porque o Botafogo vai jogar o jogo dele, a estratégia montada pelo seu treinador, e a gente vai ter que impor um ritmo ofensivo de muita mobilidade, de muita movimentação, para poder encontrar o espaço nessa defesa, haja vista que são muitos jogadores para bloquear isso. E assim, vamos aguardar. O Guarani ainda treina no período da tarde. Temos um treinamento à tarde para ver se poderemos ou não contar com um ou outro jogador desse pessoal que está fora. Mas, a princípio, a tendência é que os mesmos jogadores que tiveram a disposição contra a equipe do Santos serão os mesmos para o jogo do Botafogo. Daniel, você tem alguém que você perdeu para o jogo contra o Botafogo por lesão, alguma coisa? Você falou da volta de alguns jogadores aí, agora à tarde e tal, mas já perdido, considerado perdido, com quem você não contará para o jogo de amanhã, Daniel? Não, perdido, assim, é confirmação de alguém perdido, nós não temos, né? Nós temos uma avaliação do Júlio César, um atacante que está com a gente desde o ano passado, acabou tomando uma pancada no primeiro tempo do jogo contra o Santos e saiu substituído no intervalo, vai ser reavaliado ainda, está em tratamento e somente a questão dele é mais aí de estar indefinido no momento. Tá bom, perfeito. O Daniel, o Botafogo tem uma folha de pagamento que é média, não é uma folha muito alta, o investidor entendeu que não vai fazer um investimento muito alto mais no futebol, isso só vem acontecendo desde o Campeonato Paulista do ano passado. O investimento no elenco do Guarani é um elenco acima de 600, de 700 mil reais por mês aí em Campinas? Rocha, eu assim, eu não participo ativamente da questão de negociação, de valores, né? Nós temos, cada um aqui tem a responsabilidade sobre o seu departamento, mas desse ano eu te confesso que eu não sei o patamar financeiro que está a folha, mas acredito que não seja diferente do que foi do ano passado. No ano passado nós tivemos na Série B uma folha entre 600, 700 mil, e esse ano acredito que não tenha mudado até pelas condições do clube, porque receitas novas, né? Nós não conseguimos o acesso, então o patamar financeiro do clube permaneceu, só fizemos uma reorganização financeira para que esses novos atletas entrassem dentro dessas condições que o clube oferece. César Morales. Daniel, eu queria fazer uma pergunta, em cima desse campeonato paulista, a gente está vendo várias variações táticas, mas eu queria falar um pouquinho mais da imprensa mesmo, do torcedor, de analisar os jogos, de realmente pressionar, num bom sentido, entre aspas, de ter um bom futebol aos clubes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, como está o futebol hoje? Você acha que a imprensa pega muito no pé? Se a imprensa poderia discutir mais sobre futebol do que mais de, entre aspas, emoções que tem dentro de campo, do dia a dia de um clube? O que você fala sobre isso? Se o futebol está chato ou não, você vem de vários cursos aí, a gente acompanha, você também é um ex-atleta, foi um atleta profissional, passou por grandes clubes. O que você fala sobre isso? Como está o futebol hoje? Você acha que tem que debater mais sobre futebol? ou está legal, é isso mesmo, não tem muito mimimi? Não, eu acho que o futebol não está chato. Eu acho que o que veio hoje para dentro do futebol, que é impactante, são as redes sociais. Eu acho que isso é um fator hoje que tem muita, influencia muito nas tomadas de decisões, principalmente das pessoas que se envolvem dentro do futebol. e acho que isso é um problema, porque trabalhar no futebol sem convicção é muito difícil, porque se você ficou, ficar refém de analisar o resultado da partida de quarta e mudar tudo para domingo porque não deu certo, é meio complicado. É lógico que você tem que avaliar e não ser refém e não ficar engessado das situações. Mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que a grande alteração do futebol mais antigo para agora são as redes sociais, que influenciam muito nas tomadas de decisões dos clubes como um todo, porque a pressão do torcedor influencia nesse aspecto. Mas eu vejo que o futebol continua sendo o mesmo futebol jogado, o mesmo futebol atuado. É lógico que variações acabam acontecendo da parte tática. Hoje o futebol se joga muito mais num curto espaço de campo. Antigamente se jogava muito mais em campo aberto. Hoje você vê as equipes muito mais compactadas, jogando em 30, 40 metros. E isso dificulta, né? Isso dificulta para se aparecer mais criatividade, e isso dificulta para se aparecer mais o intuitivo do atleta. Acho que a gente investe pouco em categorias de base. Haja visto aqui, poucos clubes hoje revelam. Nós perdemos aí. Trago para a realidade de Ribeirão Preto, que sempre foi um celeiro de grandes jogadores brotando. Hoje se revela muito poucos jogadores. Tirando as grandes equipes, que têm um investimento pesado em categoria de base, infelizmente pelas condições que os clubes têm, não se consegue mais revelar jogadores. E a gente vê campeonatos paulistas que passa ano, entra ano, passa ano e entra ano, parece que são sempre os mesmos jogadores. Só mudam a camisa. Então fica difícil. Acho que isso é uma situação que a gente tem que conversar mais. Teria que se debater mais. Para que a gente procure melhorar o futebol. Até diante disso, Daniel, quando você expõe com muita clareza qual é o desenho do futebol hoje, 1x0 é goleada, né? Porque a gente não tem visto poucos... A gente tem, como você diz, pouco espaço no campo. Não dá nem às vezes para o jogador ter um pouquinho mais de criatividade, aqueles dribles longos que haviam, e isso não tão distante de um jogador fazer uma finta, fazer isso. Primeiro, que quando você jogava bola, fintar e dar um chapéu era bonito. Hoje é uma agressão moral, né? O cara não pode dar um chapéu no outro, que o cara vai lá e quer bater nele. Não pode dar uma caneta, que o time adversário vai lá e quer arrumar a confusão. O que era a beleza do futebol, hoje, nesse mundo de mimimi, onde nada pode, então agora dar um chapéu, dar uma caneta, é quase uma agressão ao futebol. Diante disso que você disse, pouco espaço, os mesmos jogadores, falta de investimento na base, o que a gente está vendo hoje é a realidade do futebol daqui para frente. 1x0 é goleada, vamos comemorar os times mais fechados, times com três zagueiros, times com dois volantes, jogando por uma bola praticamente o jogo inteiro. A gente precisa se acostumar com esse futebol, que a gente pode achar careta nesse momento. 1x0 é goleado, 1x0 vamos comemorar como se fosse a maior vitória do mundo. É isso mesmo daqui para frente, Daniel? Olha, Rocha, eu acho que isso é, concordo com você, acho que isso é uma realidade, até porque 1x0, ele dá a tranquilidade para a equipe que venceu, ter um pouco mais de tranquilidade para o desenvolvimento do trabalho, haja vista que tudo é imediatismo, tudo é para ontem, mas particularmente eu não concordo, eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar, eu acho que a gente tem que jogar para frente. Nós, à frente do Guarani, conseguimos resgatar até o momento uma coisa que o Guarani sempre teve, que foi o seu lado ofensivo, o Guarani foi o segundo melhor ataque da competição do Campeonato Brasileiro, novamente vem fazendo aí um Campeonato Paulista com gols, jogando para frente, como eu disse, fazendo o goleiro adversário trabalhar. A gente tenta, né Rocha, fazer uma situação diferente, não fazer o mesmo que todo mundo tem feito. Agora, em muitos momentos, a gente também paga caro por isso, porque esse futebol que hoje se joga é um futebol que nem você disse, é um futebol de resultado, um futebol somente de transição, de contra-ataque, de se fechar e jogar por uma bola. Eu, particularmente, não gosto, mas assumo que em determinados momentos ele se faz útil, mas se eu puder continuar tentando fazer, vou fazer sempre o que o Guarani vem fazendo, que é jogar para frente, jogar para o ataque, para procurar vencer os jogos, de uma forma onde a gente possa fazer sempre, se não vencermos, mas colocar sempre o goleiro adversário como o melhor jogador em campo pelas bolas que acabou defendendo. Daniel, me permita só para encerrar da minha parte, fazer duas em uma. Primeiro, falar de seu 43º jogo, com a camisa do Guarani, como treinador agora, nesse jogo contra o Botafogo amanhã, e a gente sabe que não é nada fácil fazer um número expressivo de jogos assim, ainda mais em Campinas, que a gente sabe que a pressão é grande entre Guarani e Ponte Preta, enfim, eu queria que você falasse como é que está sendo para você completar esse 43º jogo comandando uma equipe como o Guarani, e quais foram as principais dificuldades que você enfrentou, se a diretoria em algum momento segurou a sua barra aí, você vê que a diretoria do Guarani está com um pensamento diferente em relação a ficar trocando de treinador a cada resultado ruim. E a segunda, é se esse time que está disputando o Campeonato Paulista deve sofrer muitas alterações para a Série B do Campeonato Brasileiro também, Daniel. Bom, primeiro eu estou muito feliz no Guarani e alcançando os números que estamos alcançando. Eu sou dos últimos anos o treinador já superando os últimos em termos de longevidade, agora a gente sabe que longevidade no futebol a gente só conquista com os resultados, com o rendimento. Em nenhum momento dentro desses 43 jogos nós passamos mais do que três partidas sem conquistar uma vitória, então isso também sustenta o trabalho que vem sendo. Nós, particularmente, conseguimos, nos dois derbs, vencemos um e empatamos o outro, e isso em Campinas tem uma influência grande sobre o trabalho, porque a rivalidade é absurda e é um campeonato à parte que a gente disputa aqui com o nosso rival. Então, assim, estou muito feliz, espero continuar batendo metas, batendo, aumentando meus números, porque sei que quanto mais tempo permanecemos aqui no Guarani, isso valoriza ainda mais o nosso trabalho, aquilo que a gente está fazendo, e vamos trabalhar muito para isso. Com relação à manutenção da equipe para o brasileiro, eu acho que é natural e sempre acontece isso, trocas pontuais, o Guarani hoje já tem um grupo forte, mas que uma ou outra situação de troca ou uma contratação pontual para o Campeonato Brasileiro sempre vai estar aberta mediante a necessidade do que a gente entender para o momento. Daniel, tenho duas últimas perguntas para você. seria muito importante, faz algum tempo já que você deixou o futebol de Ribeirão, aliás, aqui algumas manifestações de carinho para com você, o Sérgio Trevisan estava escrevendo aqui que, Sérgio Trevisan, deixa eu pegar aqui, bom dia a todos da W Sports, um ótimo treinador, queria um dia ver ele por aqui treinando o Pantera. O Elias Isaac Neto, Daniel que foi volante, camisa 5 do Leão, Daniel que foi revelado pelo comercial, está dizendo aqui o torcedor, Ricardo Almeida um ótimo treinador, não é? Joga com resultados favoráveis e tem histórico de acesso. No YouTube tem uma também aqui, só para ressaltar, o Rafael F. Beraldi, grande Daniel Paulista, excelente treinador, na minha opinião, o treinador dos sonhos para o Botafogo, está mandando aqui. Daniel, quais os títulos que você conquistou na sua carreira e acessos? Conta um pouco da sua biografia para a gente, faz algum tempo que você saiu daqui e às vezes o Prata da Casa, a gente fica falando do título e acesso dos outros e esquece de valorizar os nossos Pratas da Casa aqui em Ribeirão. Como é que é a sua história como treinador, acesso, títulos? Conta aí para a gente, Daniel. vai deixar ele velho agora, Rocha, brincadeira. Não, mas pô, pelo amor de Deus. Fala aí, Daniel. Assim, eu acho que eu sou um privilegiado e até vou aproveitar o espaço, tá, Rocha, de lembrar, infelizmente, nos últimos dias nós perdemos aí o Pedro Santilli, que se hoje eu estou onde eu estou e eu conquistei aquilo que eu conquistei, eu devo muito a essa pessoa e infelizmente nos deixou aí na última semana e eu queria deixar aqui o meu agradecimento por tudo que fez no meu início de carreira, por todas as oportunidades que me abriu e tenho certeza que onde ele estiver agora, ele vai estar abraçado pelo nosso senhor lá em cima e nos abençoando lá de cima. Com respeito às vitórias, às conquistas, né, que eu tive como jogador e como treinador, como jogador participei de três Libertadores, né, tendo chegado com o Santos em 2003 a final da Libertadores, duas pelo Santos e uma pela equipe do esporte, conquistei três campeonatos pernambucanos pelo esporte de forma consecutiva, campeão da Copa do Brasil, acesso de Série B para Série A com o próprio esporte também como atleta, como treinador tive dois trabalhos de fuga de rebaixamento do esporte na Série A, inclusive um desses anos classificando até o esporte para a Copa Sul-Americana em 2016, em 2019 assumimos o Confiança na Série C e o levamos a Série B, o primeiro acesso de uma equipe sergipana dentro do campo, né, porque o Confiança havia trabalhado na Série B há 30 anos atrás, mas como convidado, mas como acesso foi a primeira vez na história jogado no campo, então conseguimos isso em 2019, em 2020 fizemos a primeira Série B da história de um clube de sergipe e o mantemos ele na Série B com uma campanha sólida, sem riscos e agora com o Guarani fazendo essa campanha de tentativa de acesso de Série B para a Série A, fizemos aí, batemos na trave e dando continuidade agora no Campeonato Paulista em 2022, então esse é um pouco da nossa trajetória daquilo que a gente já conquistou que me deixa muito satisfeito e muito orgulhoso. Boa, Daniel! E da minha parte a última, você falou o time vai ser o mesmo que enfrentou o Santos o time que você saiu jogando contra o Santos será o mesmo que você sairá jogando contra o Botafogo amanhã? Não, nós vamos ter os mesmos jogadores o mesmo time ainda vamos estamos avaliando tem algumas situações o Botafogo joga de um jeito diferente então temos que talvez mudar algumas coisas em termos de esquema para tentar pressionar mais para tentar jogar mais de forma positiva na busca do resultado que nos interessa. Daniel, você já me ajudou mais como repórter hein velho? Quando você era jogador você me ajudava mais hein velho? Você me dava informação quando eu era repórter você me ajudava mais hein velho não precisa ter uma conversa então tá bom Daniel, em nome de toda a equipe W Sports muito obrigado pela sua presença em estar aqui é sempre bom toda vez que a gente lembra de você a gente lembra do Mársico e você é da casa você é nosso da terra então a gente está muito feliz com o teu sucesso quem sabe um dia você venha treinar aqui o Botafogo numa série C e buscar uma série B tão sonhada eu particularmente gosto muito do seu trabalho como treinador e já desde o ano passado começo do ano passado venho dizendo isso Botafogo fez outras escolhas mas quem sabe um dia você esteja conosco então muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela sua audiência e sucesso na sua carreira viu Daniel? Eu que agradeço Rocha obrigado pelas palavras sabe que nós já temos uma relação de muito tempo e estamos abertos a esse canal quem sabe um dia eu possa trabalhar em Ribeirão Preto no Botafogo no comercial quem sabe um dia na melhora do clube também quem sabe a gente torce para isso acho que quem ganha com isso é o futebol de Ribeirão Preto vocês sabem disso quanto melhor os clubes estiverem melhor a gente vê aqui por Campinas quanto melhor os clubes estiverem mais forte vai ser o futebol local então a gente torce para que isso aconteça e quando quiserem estou sempre à disposição aqui para a gente estar falando sobre futebol Daniel, obrigado mais uma vez mais rapidinho que eu estou ansioso você deve ter visto vários vídeos do Botafogo o Bruno Michel é o melhor jogador de Botafogo hoje? não sei se é assim não avalio como o melhor qual é o melhor qual é o pior mas eu acho que o Bruno Michel desde a época do Figueirense na série B que ele fez onde ele era ainda do Atlético Mineiro e estava emprestado eu não sei ainda se ele pertence ao Atlético Mineiro mas ele já despontou naquela campanha de tentativa de recuperação do Figueirense naquele ano é um jogador muito perigoso um jogador que tenha esse confronto de um contra um onde ele leva na maioria das vezes vantagem e se for um jogador que foi escolhido para iniciar o jogo a gente tem que ter atenção para tentar bloquear para que o Botafogo não consiga como eu disse esses contra-ataques esses contra-ataques rápidos com dribles porque ele é um jogador extremamente perigoso no setor de ataque valeu Daniel obrigado um abraço um abraço Daniel e até o próximo